Bem, no nosso último encontro, tivemos a oportunidade de ter o nosso primeiro contato com a linguagem Assemble, com a programação Assemble. Eu vos apresentei um programa e depois pedi que vocês fizessem um outro, muito parecido com aquele que eu havia explicado. Pois bem, o programa que a gente usou como exemplo, ele pegava 30 caracteres espaço e movia para a partir do primeiro byte do segmento 5.0.0.0. Ou seja, ele ia ao segmento 5.0.0.0 e movia um espaço, depois um segundo, depois um terceiro, depois um quarto e assim sucessivamente 30 vezes. Ora, ficou evidenciado que por detrás dessa operação nós precisaríamos ter um laço que se repetisse 30 vezes. E assim foi feito. Pois bem, o trabalho que eu pedia para você fazer em sala era muito parecido. Ele pedia para você movimentar para, a partir do primeiro byte do segmento B8.0.0, duas mil words 0241. Lembrando que uma word nada mais é do que dois bytes. Então, eu queria que para o byte 0, você enviasse o 0241, dois bytes. Vai ocupar o byte 0 e o byte 1. Logo, o próximo 0241 deve ser movimentado para o byte 2 e para o byte 3. O próximo par, para o byte 4 e para o byte 5. E assim sucessivamente. Ou seja, enquanto que no exemplo que fiz, eu trabalhava com os bytes 1 a 1, eu agora estou trabalhando com os bytes em pares. E solicitando a movimentação de 2 mil bytes. Ainda com relação ao programa que fizemos em sala de aula, eu me lembro que, após tê-lo executado, alguns ficaram assim meio que ressabiados. Esse negócio funcionou? Eu não vi nada. Pois bem, gente. O programa movimentava 30 caracteres e espaços para uma posição de memória. Para 30 endereços de memória distintos. O que você esperava ver? Uma filinha de 30 bytes caminhando um atrás do outro em direção à memória? Pois é, né? Você não via nada. E nesse exercício de hoje? É para mover 2 mil pares de bytes. Ora, a gente também espera não ver nada. Então, meus amigos, vamos dar uma olhada na minha solução para o exercício que eu pedi para você fazer em casa. Vamos botar para executar, que eu garanto, o resultado será surpreendente. Vamos espiar o código. Aqui estou com o código da minha solução. Percebam que o exercício é muito parecido com aquele que eu te apresentei. Eu começo inicializando o par de registradores DSBX. Só que agora, ao invés de inicializá-lo com 50000000, eu o faço com B8000000, um outro endereço. O contador lá era inicializado com 30, um E em hexadecimal. Agora, ele é inicializado com 20007D0. No outro exercício, eu trabalhava com 1 byte apenas. Então, eu movia para BH. Agora, eu estou trabalhando com 2 bytes. Com 02 e com 41. Então, eu vou movimentar para DX. Vou usar a metade alta e a metade baixa do registrador DX. E de resto, é praticamente a mesma coisa. Porém, percebam. Se eu vou movimentar 2 bytes, o primeiro vai para o endereço 0, o segundo para o 1. Os próximos 2 bytes têm que ser para os bytes 2, 3. Os terceiros 2 bytes, para o 4, 5. E assim sucessivamente. Então, por isso que eu estou a incrementar BX duas vezes. Gente, era essa a solução que eu esperava. Agora, na hora de executar, a gente vai ter uma surpresa muito grande. Vamos lá? Vamos executar e ver o que nos aguarda? Gente, eu rodei o programa e, ao contrário do primeiro exercício, em que eu não tinha eco nenhum na tela, agora eu me deparo com duas mil letras As escritas em verde. Meu Deus do céu, da onde surgiu esse monte de A? Bom, surgiram dois mil As. É, o looping se repetia duas mil vezes. Então, tem alguma coisa a ver. Bem, o A é código 65 na tabela ASCII, ou se você preferir, 4, 1. E 0, 2 é verde. Então, aquele valor 0, 2, 4, 1 não era um valor qualquer. Era o valor do código ASCII da letra A, mais a cor com que eu queria exibir essa letra A. No caso, a cor era verde. Então, meus amigos, 0, 2, 4, 1 significa um A verde. Ô, professor, você pegou e movimentou dois mil As verdes para uma posição de memória, certo? Certo. Da mesma forma que antes o senhor movimentou dois mil brancos para a memória. Desculpa. Da mesma forma que antes você movimentou 30 espaços em branco para a memória, certo? Certo. Quando eu movi os espaços em branco, eu não tive eco nenhum em tela. Eu tive que dar um dump em memória para te mostrar que o programa funcionou. E agora os As apareceram na tela. Meu Deus, eles não tinham que aparecer no segmento B800? Mais especificamente, a partir do offset 0000? Tinha. E, gente, acredita. Acredita em mim. Foi isso que aconteceu. Só que esse é o endereço da memória de vídeo. Ou seja, o monitor de vídeo é uma espécie de espelho que espelha, que reflete tudo aquilo que está no segmento B800. Então, quando eu armazeno qualquer coisa nesse segmento, essa qualquer coisa aparece na tela. Interessante, né, gente? Foi só para te mostrar um pouquinho mais de programação Assembly e te mostrar esse detalhe de memória de vídeo, que já havia sido falado lá atrás de forma teórica, mas que eu trago agora de uma forma mais prática. Certo? Bom, agora vamos avançar um pouquinho mais no conteúdo do Assembly antes de liberar vocês para fazerem outros exercícios. Gente, vamos imaginar a seguinte situação agora. Olha, eu inicializei uma variável fonte com 30 caracteres A's, exatamente o exercício da aula de semana passada. E agora eu quero inicializar o conteúdo de uma variável destino com o conteúdo da variável fonte. Ok? E, para tanto, nós vamos presumir que a variável fonte, ela se encontra no endereço 5000000, o mesmo endereço da semana passada, e vamos presumir que a variável destino esteja no segmento 5000000100. Bom, então, os 30 bytes armazenados em fonte deverão ser copiados para a área de destino. Amigos, logo de cara eu vou ter um problema. Qual é o problema? Ao contrário da aula de semana passada, onde eu manipulava uma única variável, hoje nós estamos manipulando duas, duas variáveis distintas. E aí você vai me perguntar, mas e daí, professor? E daí que na semana passada eu te falei que o registrador DX é o único que é casado da turma, e que, portanto, pode ser usado como ponteiro. Ou seja, eu só tenho um único ponteiro, que me permite apontar para uma única região de memória. E agora eu tenho duas posições de memória que eu quero manipular no mesmo programa. Eu precisaria de dois ponteiros. Bom, eu não tenho. E isso seria um problema. Agora, nós não somos os primeiros a termos esse problema na história dos processadores da Intel. Aliás, antes mesmo da Intel lançar os seus processadores no mercado, ela já percebeu que isso era uma situação que poderia ocorrer. Então, além dos registradores que eu te apresentei na semana passada, eu devo te dizer que existem mais dois ponteiros. São DSSI e ESDI. Esses dois ponteiros são usados exatamente para experiências de movimentação de dados entre strings. Eles são mais ou menos específicos para tanto. Portanto, aqui no meu algoritmo, eu começo inicializando o par DSSI com o endereço da minha variável fonte. Aliás, esse SI significa exatamente source index. Então, é o índice da área fonte, da área aonde estão os meus dados. Na sequência, eu defino o outro ponteiro, o ESDI, com o endereço da variável de destino. Aliás, DI significa destination index. Depois, inicializo o meu ponteiro com 30 e aí começo a fazer a movimentação daquilo que está em SI, na posição apontada por SI, para DI. Uma vez que eu tenho dois ponteiros, eu preciso incrementar os dois ponteiros. E, na sequência, eu decremento o CX para determinar se eu devo voltar e repetir o laço mais uma vez ou não. Então, o algoritmo de solução é semelhante ao da aula passada, porém, hoje eu estou usando um par de ponteiros. O DSSI e o ESDI. Pois bem, vamos lá, vamos avançar e mostrar para vocês como que eu faço a codificação dessa brincadeira. Gente, o DS é um registrador de segmento, não pode ser inicializado diretamente. Então, eu coloquei o 5.000 dentro de BX e movimentei o valor de BX para DS. Zerei o SI. Depois, peguei o BX, que ainda tinha 5.000, e movimentei para S e coloquei em DI 0,100. Ora, da mesma forma que eu tenho um par de registradores específicos para movimentação de bytes entre strings, eu tenho um comando, o movisb, movstring byte a byte, que faz tudo isso aqui para a gente. Ou seja, ele pega um byte da fonte e atribui o destino, incrementando os ponteiros de fonte e destino. Isto é o que em Assemble a gente chama de uma macro-instrução. Porque, na verdade, ela traz no seu bojo três instruções distintas. E, meus amigos, já que eu tenho instrução específica para movimentação de strings, que é alguma coisa muito comum, eu tenho também comando específico para laço, que automaticamente decrementa o contador e verifica se deu zero ou não. Essa macro-instrução é a macro-instrução loop. Então, o meu programa ficaria assim codificado. E o meu objetivo com esse exercício foi te mostrar o par de ponteiros DSSI e ESDI e te apresentar o conceito de macro-instruções, tendo, então, te apresentado duas delas, o movisb e o loop. Ok? Bom, meus amigos, agora eu quero falar com vocês um pouco mais sobre variáveis. É, porque para que essa rotina fosse construída, eu parti do pressuposto que aqui tinha 30 bytes. Eu parti do pressuposto que eu conhecia a quantidade de bytes armazenada na minha fonte. E com ela, inicializei o meu CX. Mas no mundo real, na vida prática, eu normalmente não tenho esse valor. Eu preciso, mas eu não tenho. Então, vamos ver como as coisas são no mundo real? Vamos lá dar uma conferida. Gente, no mundo real, existem dois tipos de variáveis do tipo string. Existem as variáveis do tipo LString e existem as variáveis do tipo ASCZ. As variáveis do tipo LString, elas são variáveis utilizadas em linguagens mais antigas, como, por exemplo, o Pascal. No Pascal, as strings eram todas do tipo LString, aonde esse L é L de LEM. E eu acredito que quando você olha para essa ilustração, você já entende tudo. Ou seja, eu tenho uma variável posicionada no segmento 5000, a partir do byte 0150, e dentro dessa variável eu tenho o nome Luciene escrito. L, U, C, I, E, N, E. Luciene tem sete bytes. Então, o primeiro dos bytes traz exatamente o comprimento das variáveis. No Pascal, era assim. Só que havia um problema. O maior número que eu consigo representar dentro de um byte é 255. Então, o maior número que eu posso colocar na posição desse sete é 255. Moral da história. Em Pascal, as variáveis do tipo String estavam limitadas a 255 bytes. Bom, o C foi uma linguagem revolucionária. E quando o C surgiu, uma das novidades foi que as variáveis String passaram a ser do tipo ASC-Z, ou se você preferir, ASC-0. E acho que, verificando a ilustração, você já entendeu tudo. Nesse tipo de variável, na primeira posição, eu não encontro o comprimento da variável. A primeira posição da variável corresponde ao primeiro byte da variável. Mas, ao término da mesma, eu encontro um código zero. Eu encontro o carácter nulo, cujo código ASCII é zero. E a presença desse nulo indica que a variável chegou até o fim. Dessa forma, eu não tenho mais limitação de tamanho para variáveis do tipo String. E hoje, todas as linguagens utilizam String do tipo ASCII-Z. Esse é o padrão dominante dos dias atuais. Bom, meus amigos, agora nós vamos começar a pensar em fazer exercício. E te adianto, os exercícios já estão começados. Eu vou te cobrar dois programinhas e esses dois programinhas eu já comecei. Cabe a você concluí-los. Então, agora eu fico quieto e você começa a trabalhar. Vamos lá! Vamos lá!